Essa Noite Essa Noite Você, você Sempre a qualquer hora Quero amar você Você Vem cá, me diz que eu sou feito pra você Que essa noite vai ser mais do que prazer O meu amor quer estar ao seu lado Te confesso, amor, que agora é pra valer Vem cá, me diz que eu sou feito pra você Que essa noite vai ser mais do que prazer O meu amor quer estar ao seu lado Te confesso, amor, que agora é pra valer Essa noite eu quero te encontrar Não demora que eu quero te ver Sente o clima que hoje está no ar Na balada só vai dar eu e você Com você eu quero muito mais Que? Muito mais do que um só prazer E nos momentos mais bonitos Tem que deixar rolar e acontecer Você me feitiça Toda minha vida Quero amar você 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 Sempre a qualquer hora Quero amar você Só Eu e você Vem cá, me diz que eu sou feito pra você Que essa noite vai ser mais do que prazer O meu amor quer estar ao seu lado Te confesso, amor, que agora é pra valer Vem cá, me diz que eu sou feito pra você Que essa noite vai ser mais do que prazer O meu amor quer estar ao seu lado Te confesso, amor, que agora é pra valer Vem cá, me diz que eu sou feito pra você Que essa noite vai ser mais do que prazer Porque o meu amor quer estar ao seu lado Te confesso, amor, que agora é pra valer Eu sou feito pra você Eu sou feito pra valer Eu sou feito pra valer Eu sou feito pra valer